Tudo deixei em bequim de 19 em Agora ela tá no talim Vim aqui pra empresa Até brilhou, vocês viram Olha aí Agora tá como um colega meu Falou, mel, olha o chassi Eu surpreendi com a minha lavagem Olha você Nem poliu Só o ouro aqui, galera Aí, saindo da empresa A T-35 que eles montaram ali Ficou maravilhoso, nossa Ah, eu tinha coragem De tocar meu 15 e 9 ninho Tocava é nada, gente Aí o chassi do Carlinhos Vambora, né, sem Deus Talento já foi dado O povo já deu uma chorada Aqui na rua de flota É isso aí, tudo de bom Tocava é nada, gente Tocava é nada, gente A gente tem que ver